Olá, meu nome é Vitor Ramos. Eu sou a Letícia Santos e você fica sabendo agora o que foi destaque essa semana na UFJF. E a UFJF está recebendo doações de óleo de cozinha usado para a fabricação de sabões. O Departamento de Química da Universidade está fabricando os produtos que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde abril do ano passado, o departamento já produziu 11.200 litros de sabonete líquido e 8.930 barras de sabão, a partir do insumo de cerca de 1.600 litros de óleo doados. A iniciativa é mais uma das propostas da Universidade no combate à pandemia da Covid-19. Os interessados em contribuir devem entregar o material no Instituto de Ciências Exatas, ao lado direito da escada do prédio do ICE2, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFJF divulgou o edital destinado aos alunos da graduação à distância com o objetivo de custear os planos de internet. O auxílio de inclusão digital terá o valor de R$ 120,00 por mês, duração de até seis meses, podendo ser prorrogado enquanto as atividades acadêmicas estiverem suspensas devido à Covid-19. A solicitação para auxílio deve ser feita através de formulário online até o dia 17 de janeiro. E a 18ª edição do Boletim Informativo sobre Covid-19, feito por pesquisadores da UFJF, alerta sobre o patamar muito elevado de óbitos causados pelo novo coronavírus em Juiz de Fora. No dia 4 de janeiro, a taxa de letalidade da Covid-19 era de 3,74% na cidade. No dia 21 de dezembro de 2020, essa mesma taxa era de 3,58%. Pesquisadores apontam que a letalidade em Juiz de Fora segue muito superior à de Minas Gerais e do Brasil. Embora a média móvel de casos apresente relativa estabilidade nos últimos dias, Essa aparente continuidade é um dos resultados possíveis do efeito feriado, ou seja, quando a capacidade de registros é comprometida durante períodos como o Natal e o fim de ano. O documento é desenvolvido e publicado pela plataforma JF Salvando Todos, que disponibiliza dados e análises estatísticas sobre a pandemia de Covid-19. Lembrando que a pandemia ainda não acabou. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, tome todos os cuidados. E agora nós vamos chamar a jornalista Gabriela Moura, que traz o destaque de governador Valadares. Olá, Gabriela! Olá, Vitor! Cerca de mil estudantes de 61 cursos dos dois campos da UFJF participam das cerimônias de colação de grau, que serão realizadas nos dias 11, 12 e 13 de janeiro. As celebrações unificadas serão feitas virtualmente e serão transmitidas ao vivo no canal da UFJF no YouTube, TV UFJF. Para mais informações sobre a colação e a transmissão, acesse o nosso portal, ufjf.br. Obrigada pelas informações, Gabriela. E o nosso boletim de notícias está chegando ao fim. Para conferir as matérias comentadas aqui, é só acessar o nosso portal de notícias e nos seguir nas redes sociais. Até semana que vem!